Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todos os meus looks da semana. Eu tava muito animada pra trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, porque é um tipo de vídeo que eu amo assistir, eu amo acompanhar, assim, esse estilo de vídeo, né, de looks reais. Mas eu nunca tinha feito aqui pro canal e eu falei, gente, por que não? Então eu decidi gravar e aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse formato. Eu tô filmando pelo espelho, né, então me contem se tá legal pra ver assim, ou se vocês prefeririam de algum outro ângulo, ou se vocês preferem assim, mais estilo vlog mesmo. Vão me contando tudo aqui nos comentários, porque quem sabe isso pode se tornar até um quadro fixo aqui no canal. Então é isso, bora lá! Hoje é terça-feira, então estamos iniciando a nossa semana de looks numa terça. Eu vou compartilhar com vocês até a segunda-feira da semana que vem. E o look de hoje é o seguinte, eu escolhi esta blusinha aqui de tricô, que é da C&A, esta saia que é da loja Estela Mares. Eu sou completamente louca, apaixonada por essa saia, eu uso demais. Na verdade, assim, gente, esse look, essa composição dessa blusa com essa saia, é um look que eu uso demais, assim, é uma composição que eu tenho pronta. E quando eu tô com pressa, assim, na correria, ou quando eu tô sem ideia, eu vou nesse look, sabe? É muito bom você já ter aquele look, assim, montado na cabeça, sabe? Aquele look que você sabe que não tem erro, porque aí quando você estiver na correria, você já tem um look bonito montado. E aí eu coloquei este cinto, eu não sei de onde que é esse cinto, gente, ele é super mega antigo. E aí eu tô usando aquele truque da liguinha que eu já compartilhei com vocês nos stories. Eu coloquei uma liguinha de cabelo aqui, ó, pra prender o cinto. Hoje eu tô usando essa bolsa aqui da Dumont. É uma bolsa beige, assim, tipo off-white, sabe? Não chega a ser completamente branca, e não é uma bolsa que eu uso muito, mas eu achei que com esse look aqui deu certo. Nos pés, coloquei essa rasteirinha dourada. Eu tava em dúvida se eu colocava uma rasteirinha ou uma sapatilha beige, assim, de bico fino que eu tenho. E aí eu acabei optando pela rasteirinha, porque eu acho que ficou um look mais fresquinho, assim, mais delicado, sabe? E combinou com os acessórios dourados também. E como a blusinha é mais abertinha, né, aqui nos ombros, eu acho que a rasteirinha acaba combinando, né? Os acessórios estão bem simples, mas eu gosto bastante. Um colarzinho dourado, que eu comprei numa lojinha do centro aqui, o Nair. Pulseirinha dourada. E aí tudo fica combinando, né? Porque a rasteirinha é dourada, aqui na bolsa também tem uns detalhes dourados. E aí uma dica, gente, pra quando você tiver com uma saia estampada, alguma peça, assim, estampada na parte de baixo, é escolher uma blusa que tenha um tom, também tenha na saia, entendeu? Então aqui, ó, a saia tem essa mistura de verde com azul, nesses tons mais clarinhos. E aí eu fui e escolhi essa blusa, porque ficou conversando aí com os tons da saia. E às vezes eu também uso esse look sem cinto, porque a saia já é bem marcadinha, assim, ela já fica bem assentadinha na cintura. Então o cinto hoje eu coloquei só como um charme mesmo, como algo a mais. E é isso, esse é o look de terça-feira. Gente, eu coloquei essa blusa aqui pra gravar um vídeo de finalização, então vai aparecer só daqui pra cima. Mas eu quis compartilhar com vocês aqui o look, porque olha só como fica lindo também. Ó, a mesma saia, o mesmo cinto, o mesmo sapato, só coloquei essa blusinha branca. E deu super certo também, então fica aí a dica, a inspiração pra vocês. E o legal é que essa blusinha aqui, ó, nesse modelo canelada, né, assenta super bem com esse tipo de saia. E aí ela não empapa aqui, ó, então dá super certo. Look de quarta-feira. Hoje eu tô aqui com essa blusa de poá. Gente, essa blusa, eu tenho ela há bastante tempo. Eu amo e uso muito. Ela é num tecido tipo crepe, sabe? Então fica super elegante, ainda mais com essas mangas, né? Eu amo manga sim. Mas ao mesmo tempo ela é super fresquinha, porque o tecido é bem leve. A blusa é da Dafit. A marca, se não me engano, é Five Blue. Coloquei essa calça preta. Gente, essa calça aqui, eu uso ela demais, vocês não têm noção. Provavelmente ela vai aparecer algum outro dia aqui nesse vídeo. Se não aparecer, vai ser um milagre, viu? Porque eu uso demais. E essa calça é da Hering. Ela é super coringa, tem esses bolsos aqui, ó. Ela tem um modelo tipo alfaiataria, sabe? Mas o tecido dela é um tecido que parece jeans, mas é um jeans mais molinho. Eu não sei explicar. Mas ela é muito confortável. Coloquei esse cinto marrom lindo que eu amo. Ele veio num macacão da Michael Kors. E nos pés coloquei essa sapatilha beige. Eu tô precisando de uma sapatilha beige nova, porque o biquinho dessa daqui já tá bem acabadinho. Essa daqui é da Via Uno. Super, hiper, mega confortável. Não me dá caso, nem nada. Hoje eu estou com o cabelo solto. Eu lavei e finalizei ontem. Ah, tô com os mesmos acessórios de ontem. O mesmo colarzinho, a mesma pulseira. E deixa eu mostrar pra vocês a bolsa também que eu tô usando hoje. Que é essa daqui da Santa Lola. Eu amo muito essa bolsa. Ela tá sendo a que eu mais tô usando no meu dia a dia. E normalmente eu uso uma bolsa só, sabe? Eu não fico trocando, não. Troquei a que eu tava ontem, porque aquela bolsa clarinha não combina com muita coisa. Já essa daqui combina com tudo. E combinou super com esse look. E é isso, eu vou gravar alguns vídeos por aqui. Então eu troco só a blusa, né? Continuo com a calça e eu vou trocando só a blusa. E é isso, vão me contando aí qual o look favorito de vocês que eu quero saber. Quinta-feira. E hoje eu não vou pro escritório, não vou pro cantinho. Vou ficar em casa, vou gravar alguns vídeos por aqui. E vou resolver algumas coisas na rua também. Eu acabei de chegar. Eu estava fazendo drenagem linfática. E aí eu escolhi esse vestidinho que é mais prático, né? Eu tenho aqui de biquíni pra fazer a drenagem. Então eu gosto de colocar assim uma roupa mais confortável, mais folgadinha. Eu sou apaixonada por ele. Ele é da Yukon. Ele é no tecido viscose também. Então é super, hiper, ultra, mega fresquinho. Eu amo assim pra usar no dia a dia. Aí eu coloquei esse cinto. É o mesmo cinto de ontem, gente. Eu uso muito esse cinto. Eu acho que vocês vão ver ele aí várias vezes durante a semana. Eu gosto muito de usar cinto nos vestidos pra dar aquela cinturada, pra deixar assim a peça mais assentada no corpo. Coloquei essa bolsa maravilhosa, chiquérrima, da Michael Kors. Ela foi um recebido da Dafit. Eu tô completamente apaixonada por ela. É de extrema qualidade. Ela é pequena, mas ao mesmo tempo cabe muita, muita coisa. É aquela bolsa assim pra vida toda, sabe? E aí nos pés eu coloquei a mesma sapatilha de ontem, essa sapatilha bege. Eu usaria super uma rasteirinha com esse vestido, porque eu acho que combina muito. Só que quando eu vou fazer drenagem, eu gosto de ir com um sapato fechado. Porque lá ela passa creme no corpo todo, passa creme nos pés. E aí na hora de voltar pra casa, se eu tiver com uma rasteirinha, o pé fica meio, sabe? Meio escorregando. Mas no fim das contas eu achei que combinou super, ó. Acabou ficando um look até mais elegante. Os mesmos acessórios, ó. O mesmo colar. Eu tô sem nada nos braços. Não coloquei relógio nem pulseira. Tô com esses brinquinhos pequenininhos. Hoje estou de coque. Agora eu vou gravar algumas coisas aqui em casa, então eu vou trocar a roupa. Mas quando eu for sair novamente à tarde, né? Que eu for pra rua, provavelmente eu vou colocar esse vestido novamente. E é isso. Esse é o look de quinta. Bom dia, gente. Sexta-feira. E este é o meu look de hoje pra ficar em casa. Hoje eu não vou pro escritório. Vou resolver algumas coisas aqui em casa mesmo. Tá parecendo uma roupinha de academia. Eu coloquei essa blusa aqui. Que é, na verdade, uma blusa de academia, né? Coloquei um top também. E coloquei essa calça. Ela não é bem uma legging. Ela é uma calça tipo de malha, assim, sabe? Um algodãozinho. É bem confortável. O look é todo da Dafit. Mas as marcas são Colt, a blusa. O top eu não sei de qual marca que é. A calça é Adidas. E o chinelinho vocês encontram também no site da Dafit. Ele é da Colt. Aí eu fiz esse penteadinho assim, ó. Com esses torcidinhos. Prendi aqui mais embaixo. Eu amo esse penteado pra ficar em casa. Porque ele é super confortável. E fica bonitinho ao mesmo tempo, né? E uma dica que eu dou pra vocês é... Não fiquem de pijama o dia inteiro em casa. Porque o dia parece que não rende, sabe? Principalmente hoje que eu vou resolver algumas coisas no computador. Organizar algumas coisas aqui em casa. Se eu ficasse o dia inteiro de pijama. Eu ia ficar naquele estado, assim, de sono. De, sabe? De moleza. Então colocar uma roupinha. Dar uma ajeitada no cabelo. Passar um corretivo, um lip tint. Já me ajuda a ter mais ânimo. E é isso. Provavelmente à noite eu vou sair, fazer alguma coisa. E aí eu vou colocar um look mais arrumadinho. Então vamos lá pro look de sexta à noite. Eu tô com essa jaquetinha aqui, ó. Porque hoje choveu o dia inteiro. E aí eu senti um pouquinho mais de frio agora à noite. E eu acabei de chegar em casa. Eu não consegui gravar antes de sair. Porque eu tava na correria. E falando em correria, gente. Esse daqui é um look perfeito pra esses dias. Eu escolhi esse macacão azul. Que é elegante, lindo. E é uma peça única, né? Então eu não tive que pensar muito. Ele já vem com esse cinto. Tem esse tom de azul mais escuro. É uma peça mais folgadinha. Então fica super confortável. Mas fica elegante ao mesmo tempo também. E eu e o Gabriel fomos pra missa. Depois a gente saiu pra comer. E pra complementar o look, eu coloquei essa bolsinha. Eu acho que ela é da Capodarte. De corrente. É uma corrente mais fininha. E dourada. Gosto muito dessa bolsa. Os acessórios, gente. Eu estou usando esses mesmos acessórios a semana toda. Coloquei de novo esse colar. Só que agora eu coloquei esse brinco aqui de argolinha. Eu gosto demais. Esse brinquinho é da Piuca Acessórios. Ah, e o macacão, gente. Ele é da Michael Kors. Também foi um recebido da Dafit. Eu tô simplesmente apaixonada por ele. Eu já postei foto dele lá no Instagram. E realmente tá sendo uma peça, assim, muito coringa. Já vi que é uma peça que eu vou usar, assim, pra vida toda. Tem bolso. O tecido dele é maravilhoso também. Aí a jaqueta, eu não vou nem vestir aqui, mas é uma jaqueta jeans. Bem coringa também. Ela é mais curtinha, sabe? Eu gosto bastante. Ai, gente, eu tô um pouco mole, assim, pra falar o look. Porque eu já tô com um pouquinho de sono. Então fica mais difícil de raciocinar, de explicar o look pra vocês. A pulseira também é a mesma. E aí nos pés, eu coloquei essa sandália da Luisa Barcelos. Que eu tô simplesmente apaixonada por ela. É uma sandália de tiras. Tem um saltinho mais baixinho. Então fica super confortável. Eu não era muito de usar salto, assim. Mesmo que fosse salto mais baixinho, eu não usava muito. Eu tinha o costume de usar muita rasteirinha, tênis, sapato baixo, sapatilha. Mas nos tempos pra cá, eu comecei a usar. Mesmo que não fosse pra um evento, assim, alguma coisa muito importante. Porque na minha cabeça, eu só podia usar salto se fosse pra um evento, assim, muito importante. E hoje em dia, eu vejo que tem várias sandálias lindas, confortáveis. Dão super pra você usar, assim, na sua rotina. Pra sair à noite, pra ir pra qualquer lugar, sabe? Hoje eu estou de coque. E é isso. Até amanhã. Bom dia! Sábado de manhã. E olhem só como eu estou chique, gente. Eu estou indo agora pra um evento. É o Virando a Chave, que a Dani daqui de Naita organizando. Um evento muito legal. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, vocês já vão ter visto alguma coisa lá no meu Instagram, né? Por isso, me sigam por lá, que eu estou sempre compartilhando tudo com vocês. E vai ser um evento em local fechado. E eu queria um look que fosse confortável e elegante ao mesmo tempo, sabe? Então eu coloquei esta blusinha, que eu sou completamente apaixonada. Vocês sabem, eu uso ela demais. Ela é da Amaro. Eu tenho outras duas cores dela, de tanto que eu uso. O mesmo colarzinho de sempre, o brinco que eu estava usando ontem, a mesma pulseira. Eu coloquei essa saia midi, plissada, preta. Que eu sou completamente apaixonada também por ela. Já tem um tempo que eu tenho. E eu amo. Ela é da Valentina. Cloth, Cloth, Story, não sei como é que fala. A bolsa é essa daqui, da Santa Lola. Com esse look, até daria certo uma bolsinha menorzinha, sabe? Só que eu estou levando algumas coisas, né? Cessé, caderno, caneta, esse tipo de coisa. E aí eu precisei de uma bolsa maiorzinha. Nos pés, coloquei este escarpão nude. Que é maravilhoso, mas eu não uso muito, vocês acreditam? Eu não tenho o costume de usar escarpão. Eu até coloquei hoje, porque eu quero começar a usar mais um tipo de sapato que eu acho maravilhoso. E esse daqui, ó, ele tem o salto um pouco mais baixo. Ele não é tão incômodo assim, sabe? E aí, pra complementar esse look, eu coloquei esse blazer. Ontem e hoje, tá com um clima meio chuvoso aqui, sabe? Então acabou que ficou um pouco mais fresco. E como o evento é num local fechado, e provavelmente vai ter ar-condicionado, eu sempre sinto frio, sabe? Nesses lugares. Então eu quis colocar um blazer. E aí eu quis usar ele de forma diferente. Como vocês viram, eu coloquei o cinto por cima. E eu já vi várias meninas no Pinterest, no Instagram, usando looks assim. E eu sempre achei lindo. E nunca tinha usado, sabe? E vocês sabem que eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,56. E eu sei que muitas meninas, quando vão usar saia midi, colocar blazer, têm medo de ficarem meio achatadas. E o truque que eu usei aqui, foi colocar o blazer da mesma cor da saia, né? Então ficou uma coisa só. Porque se o blazer fosse de cor diferente, eu iria fazer um corte bem aqui, ó. E já tem esse corte aqui por causa do cinto. Eu iria ficar mais achatada, porque eu ia fazer mais uma linha horizontal. Então escolher o blazer e a saia da mesma cor faz toda a diferença. E aqui o blazer tá fazendo uma linha vertical, que acaba me alongando mais também, né? Então esse contraste da blusa com o blazer aqui, acaba dando uma alongada. E aí o cinto por cima, acaba dando essa marcada na cintura, dando essa valorizada a mais. E o escarpão nude faz toda a diferença, né? Eu sempre falo pra vocês que os sapatos nudes, eles dão uma alongada. E esse daqui ainda tem bico fino e deixa o peito do meu pé amostra. Então alonga ainda mais. E outro truque foi o coque. Me deixa mais alongada e me deixa mais confortável também, né? No decorrer do dia. Mas ao mesmo tempo fica elegante, né, gente? E é isso. Esse é um look um pouco mais diferente, com esse toque um pouco mais fashionista, né? Mas me contem aí o que vocês acharam, se vocês usariam ou não. Domingo já fui à missa. Daqui a pouco a gente vai almoçar com alguns amigos. E este é o meu look de hoje. Gente, essa blusa aqui, ó. Eu sou apaixonada por ela. Ontem eu tava com a mesma blusa, né? Na verdade, outra blusa. Eu quis dizer, assim, o mesmo modelo, né? Eu sou apaixonada por esse modelo de blusa. Da Amaro, como eu falei com vocês. Ah, gente. E uma coisa. Sobre o look de ontem, eu nem usei o look com blazer. Porque não fez frio. Nem dentro do local do evento fez frio, assim. Então eu nem cheguei a usar o look com blazer. Mas enfim. O meu look de hoje, então, é com essa blusa. Que tem o mesmo modelo de ontem. Só que essa daqui é na cor off-white, né? A saia é essa mesma que eu usei no look de terça. Eu até prefiro mais com a blusa off-white do que com a blusa branca. Porque o fundo da saia é off-white, né? Esse tonzinho de beige e não branco. Então eu sinto que esse tom de blusa combina mais. Fica mais harmônico. E a marca da saia é Estela Mares. Como eu já falei com vocês. Coloquei esse cintinho pra dar uma cinturada a mais. Escolhi essa bolsinha aqui, que é beige. Eu não quis escolher uma bolsa muito no tom do cinto. Pra não ficar algo muito combinado, sabe? Então ela é um pouco mais clara. E ela foi muito baratinha, gente. Eu comprei na C&A até um tempo. E eu lembro que foi, assim, super, super em conta. Então tem várias bolsas lindas e estilosas nessas lojas de fast fashion. Então é só ficar atenta. É só procurar. Olha só, gente. Como ela é lindinha, elegante. E sério, foi muito barato. Eu acho que foi uns R$30, R$35. Não lembro. E nos pés, essa sapatilha também. Que eu acho que ela já vai começar a andar sozinha, gente. Porque eu tô usando ela tanto, mais tanto. Da Via Uno. Acessórios, os mesmos de sempre. Rolarzinho dourado. Pulseirinha dourada. E esses brincos de argolinha. Novamente, gente. Eu vou ver se eu consigo lavar o cabelo hoje. Ou se eu vou deixar pra amanhã. Não sei. Mas eu tô precisando lavar já. Porque eu já não tô aguentando mais a coca. Já tô querendo usar meu cabelo solto. E é isso. Esse é o look de domingo. Bem fresquinho. Bem confortável. Mas ao mesmo tempo, elegante. Do jeito que eu gosto. Que vocês acharam. Usariam ou não. Que vocês mudariam. Vão me contando tudo aí nos comentários. Look de domingo à noite. Esse vestido aqui, gente. Ele tá sendo tipo aquele macacão azul. Sabe? Aquela peça que quando eu não sei o que vestir. Eu vou e cato esse vestido. Ele é a coisa mais linda. Tô muito apaixonada. Essa cor. Eu tô amando. Tava fazendo uma live. Por isso eu me arrumei, assim. E agora na noite eu vou sair pra jantar, enfim. E aí esse foi o vestidinho escolhido. Ele é da Patricia Gampires. Eu tenho um bem parecido. O modelo é o mesmo. Preto. Que é maravilhoso também. Uso muito. Ele tem um bolso. Olha só que beleza. Aí eu coloco esse mesmo cinto de sempre. Esse cinto aqui, gente. Também tá sendo guerreira essa semana. E aí coloquei essa rasteirinha dourada. Eu já tinha usado ela nesse vídeo ou é a primeira vez? Se for a primeira vez é um milagre. Porque eu também uso muito essa rasteirinha. É da Luisa Barcelos. O cabelo. Ainda estou de coque. Não consegui lavar hoje. A gente ficou a tarde toda lá quase no almoço. Depois eu fui assistir filme. Aí nem cuidei do cabelo. Então eu fiz um coque. Só que agora eu fiz um coque com uma trancinha. Pra dar uma diferenciada. Eu acho que já muda, né? Já dá outra cara. E é isso. Look de domingo à noite. Até amanhã. Amanhã é segunda. Nossa semana de looks começou na terça, né? Então eu ainda vou mostrar pra vocês o look de amanhã. Ah, e eu esqueci de mostrar a bolsa, né? Mas provavelmente eu vou usar essa daqui, ó. A mesma que eu tava usando hoje mais cedo. É, vai ser ela mesmo. Acabei de decidir. Segundou. E hoje eu vou trabalhar daqui de casa mesmo. E eu tô com o mesmo look de ontem, ó. O mesmo vestidinho. Só coloquei um cinto mais fininho. E uma rasteirinha. Sigo no coque. Amanhã eu vou lavar o cabelo. Gravar uma finalização. Por isso eu decidi nem lavar hoje. E agora eu quero que vocês me contem qual foi o look favorito de vocês. Todos os looks aí que eu mostrei essa semana. Qual foi o seu favorito? Qual você se identificou mais? Qual você usaria? Qual você acha que tem mais a sua cara? Mais o seu estilo? Me contem tudo aqui nos comentários que eu quero saber. E me contem também o que vocês acharam aí desse formato de vídeo. Se vocês querem que eu traga mais. Quem sabe pode se tornar até um quadro aqui no canal. Me contem aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!